Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada É só mais um neguinho E aquele que falava, cala a boca Hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né? Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza Conduzido da forma errada A colheita é impureza É a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além É meu irmão, você pensa que o mundo fica parado Mas o mundo não fica parado não Cada dia é uma luta, cada luta é uma vitória É só correr atrás É só correr atrás, espera o pai que o inimigo cai Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada É só mais um neguinho E aquele que falava Cala a boca, hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né? Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza Conduzido da forma errada A colheita é impureza É a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além E a receita, solta a batida e de novo Vai, vai! E eu, meninas, com pontinho na mente Cantar que é do gordinho gostoso E eu lutei, kim e altos Pai, vai! E eu, meninas, com pontinho na mente Obrigado.